Quando nós falamos do que o Richard, o Trabulso, veio fazer aqui na igreja, é justamente fazer a gestão dessa expansão de novos negócios. Hoje nós temos um mercado imenso, demandando soluções de IRP. Confunde-se muitas vezes, e alguns utilizam esses bancos e currículos, e não enxergam para o custo tão elevado que estão tendo, ou até a forma não cadenciada, não conhecem o E-Lancers, e o nosso papel é justamente levar essa mensagem, o conhecimento do E-Lancers, do IRP, desse conceito de redução de custo na contratação, para essas grandes organizações. Aquelas empresas que já utilizam, que são grandes referências nacionais e até internacionais, utilizam, utilizam muito, são grandes referências e indicadores, inclusive, nossos, porque sentem, conseguiram identificar dentro da nossa solução, três fatores são importantes, como já falei, uma redução de custo, uma racionalização e segurança. E nós garantimos a segurança da informação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte técnica, mas a segurança da informação é fundamental. Hoje, por exemplo, nós temos, dentro do segmento das companhias aéreas, todas. Temos a TAM, temos a Gol, temos a Azul, até a Varig. Dentro do segmento da indústria automobilística, toda a maioria das empresas, como a Mercedes, como a Ford, como a General Motors, e uma grande referência, que é referência, inclusive, de qualidade, de gestão de processos, é a Toyota. Imagina que a Toyota elegeu o nosso produto. E hoje, Toyota, em termos de gestão de negócio, gestão de produção, segurança de informação, é uma referência mundial. Quem não quer ter ou implantar dentro das suas organizações o modelo Toyota? Nós somos eleitos pela Toyota, como o player para o recrutamento e seleção, dentro desse conceito de IRP. Então, são empresas que conseguiram identificar qual o nosso diferencial. Agora, quantas outras centenas de empresas existem querendo também ter esse produto e ainda não o conhecem? Temos outros segmentos, como bancos também, temos todos os segmentos de indústria, sei que tem alguns de grande porte, mas nós temos as nossas soluções para pequenas empresas, microempresas, empresas prestadoras de serviços dentro da área de recrutamento e seleção, temos soluções para indústria, comércio, serviço, enfim, o nosso produto não tem nenhum preconceito com relação ao segmento. Tchau! 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 Tchau!